Olá meus amigos e amigas, estamos mais uma vez reunidos buscando lutar pela vida. O combate ao coronavírus hoje nos coloca de prontidão, é por isso que estamos reunidos. Município de Séris, município de Nova América, município de Piranga de Goiás, município de Rianápolis, município de Rubiataba, município de Santa Isabel, município de Uruana, município de Carmo do Rio Verde, São Patrício, Nova Glória, todos nós fomos eleitos e estamos prefeitos para zelar pela vida. Precisamos do apoio, do entendimento de toda a comunidade, porque hoje nós estaremos publicando um novo decreto, seguindo as normas técnicas do Estado de Goiás. Daqui a oito dias iremos reavaliar a situação das nossas comunidades. Mas só existe uma maneira de vencer esse mal que tanto nos assusta. é realmente nos unir. Vamos juntos. Que Deus possa nos abençoar muito.